A manutenção de vetos da presidenta Dilma Rousseff a projetos que aumentam os gastos públicos começou a ser votada agora há pouco na Câmara dos Deputados. E a Comissão Mista de Orçamento aprovou nesta tarde o projeto que autoriza o governo a fechar o ano de 2015 com um déficit primário de cerca de 120 bilhões de reais. A repórter Thaisa Dias tem mais informações ao vivo. Thaisa, uma boa noite para você. Boa noite Aline. A sessão do Congresso Nacional já começou. Treze vetos da presidenta Dilma Rousseff a projetos aprovados pelo Legislativo estão na pauta e podem ser analisados ainda hoje. Entre eles está o que impede o reajuste de até 78% para os servidores do Judiciário. Segundo o Ministério do Planejamento, se o veto não for mantido, a proposta de lei pode gerar um aumento dos gastos do governo de mais de 36 bilhões de reais nos próximos cinco anos. Outro veto que pode ser votado ainda hoje é o que barra o reajuste para aposentados e pensionistas. A medida usa o mesmo índice de aumento aplicado para o salário mínimo e isso, de acordo com o governo federal, pode gerar um gasto extra aos cofres públicos de 11 bilhões de reais até 2019. E antes de começar a sessão do Congresso Nacional, foi realizada uma sessão da Câmara dos Deputados. Nessa sessão foram analisados projetos de interesse do governo federal que fazem parte desse ajuste fiscal proposto. Os deputados aprovaram a medida provisória que permite ao contribuinte regularizar débitos com a Receita Federal e a Fazenda Nacional vencidos até junho desse ano, se estiverem em discussão administrativa ou judicial. Mais cedo, a Comissão Mista de Orçamento aprovou o projeto que autoriza o governo federal a fechar o ano de 2015 com déficit primário de até 119 bilhões e 900 milhões de reais. A meta inicial prevista era de superávit primário, mas o governo pediu essa mudança por causa do cenário fiscal, que foi de redução de receitas. Esse projeto que altera a meta fiscal ainda precisa passar pelo plenário do Congresso Nacional. Aline é com você. Dias, muito obrigada pelas informações ao vivo.